Música de Natal Boa Natal Chegou Natal Mas é agora já Vem aí o bacalhau e o peru Oh Pai Natal Como é que cabes no turno com esse nome Pesas mais que a Valentina sobre Uma dieta não ia mal Agora esta parte o saco Uma guerra sofre horrores Em cada Natal Pai, isso é enorme Eu quero ver É como eu As ruas sem azul As ruas sem azul As ruas sem azul As ruas sem hipopótamo Cor da rosa Ou de uma avestrua Que aqui não pode amar-se cor da rosa Lá vou-te sacar da canteira E cantar até ficar tão cheta Ou de uma avestrua Ou de uma avestrua Ou de uma avestrua A cantar sempre mesmo Posso ter tretra? É tretra não é? Covamos com a música no coração E os espíritos habituais E então cramamos com o Natal dos Róis que vem Comemos sonhos Comemos sonhos Granada Esquece os dias Ou vai-se lançar canteira Eu fiz um bandulho Só com calorias Compre um livro dos caixinhos E o que é? O que é? O que é? O que é? A cruz de álbum Seja um bom Natal A grande bruxo de álbum Venham daí Venham daí Essas ventas e os teves Um baixo na rádica Mais uma caixa de um pé de rosé E tal? Andrécio Esquece-me um bom Natal O meu nome é Saga de Alun E eu sou Saga de Alun E vejo um bom Natal 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 Com o arreo comercial Bom Natal Com o arreo comercial Amor e a área Em cada centro Com o arreo comercial O meu nome é Saga de Alun Por eu não estar Esqueci-me um bom Natal Com o arreo comercial 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 Oh, agora que eu tava em trato... Oh, não... Não, não, tu não te calas um minuto Teca, 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 teca Não, não, eu não quero ir Não quero ir Vamos embora Desta vez que eu confesso nas tuas Vamos embora Não, pessoal, vamos saindo, vamos saindo Isso, agora se não tenta me observar Isso, agora se não tenta me observar Ok, agora Tchau 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 Tchau